Oi gente, esse foi o dia bem legal da ação da Igreja Holiness. Eu recebi essa palavra profética, você será bênção para muitas gerações. Tá ali, disse que fez doce. O que você fez? Fez doce? Hum, que legal. Tô vendo o docinho. Hoje a Poliana está nessa ação da Holiness e agora vai comer uma moreninha. Hoje eu já fiz massagem e vou comer cachorro-quente. Olha mais aqui, eu ganhei cachorro-quente. Eu ganhei um cabelo. Eu ganhei um cabelo. E aí vamos ficar para conhecer o culto da Igreja Holiness. Vai devagar, filho. Vai subir um monte para orar. É minha igreja? Aham, vai devagarzinho. Tá tendo louvor. Vai devagar. Vai devagar. Olha o apagadinho. Vai lá, pai. Ah, que legal. Cantando. Acho que daqui a pouco vai ter salinha de criança. Será? Não, não, não. Acho que... Não, não. Pode ir com a palestra. Olha a palestra. Olha a palestra. Olha a palestra. Poliana, levanta, assim não pode, filha, assim não, no coquetel, tá que como, na graça.